Eu tenho sucesso, cê é mais um, viu? Alô, meu parceiro, Zé Malhada, o nome da caneta, viu? É pra tocar no paredão Cê vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite tô aí em porta Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que estou te olhado e te desejado E você sabe ficar disfarçando O seu marido não notar Eu sei você tava carete, ou já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor E aí? Sentei meu arraçado, quando der vontade Sem se ter saudade, sem se ter carete Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Vamos só para a sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuleiro Vou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Ei, da senhora É pra tocar no paredão Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite tô aí em porta Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que estou te olhando e te desejado E você sabe ficar disfarçando O seu marido não notar Eu sei você tava carete, ou já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor E aí? Vai acertar meu arraçado, quando der vontade Sem se ter saudade, sem se ter carete Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Vai acertar meu arraçado, na rede armada Vou dentro do banheiro, embaixo do chuleiro Vou na sua cama A gente faz amor Você tem meu arraçado, quando der vontade Sem se ter saudade, sem se ter carete Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Nos abarraçado, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuleiro Vou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você tem meu amizade Essa mensagem pra mim, viu? É diferente dos iguais É tá sinto agora de onde é de camposado, meu senhora Oh, 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 oh Música Tchau, tchau! Tchau, tchau!